Agora nós vamos falar sobre saúde, gente, porque o Mato Grosso do Sul antecipou a vacinação contra a influência, inclusive Três Lagoas. Para a gente falar sobre essa vacinação contra a influência, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, ela que é coordenadora do setor de imunização. Humberta, bom dia, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Ana, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com o Grupo RCN, com todos os ouvintes do município de Três Lagoas e região, para a gente estar esclarecendo mais aí essa campanha, então as dúvidas que a população tiver, estamos aqui para orientar. Humberta, começa quando essa vacinação e por que foi antecipada? Este ano o nosso estado, Mato Grosso do Sul, ele antecipou, era para ser, na verdade, começar dia 10 de abril, mas foi antecipado. Então, nós já recebemos a vacina e estaremos iniciando, então, a campanha contra a gripe amanhã, aqui no município. Por que isso? Por dois motivos. Primeiro, porque o estado já recebeu a vacina, então por que não aplicar, né? Se já está lá disponível. Em segundo lugar, porque já estão, né, pessoas já estão tendo sintomas de gripe, sintomas, né, a síndrome gripal. Então, a gente está tentando aí prevenir, porque a gente, quando fala em vacina, a gente fala em prevenção. Então, a ideia é prevenir que outras pessoas venham a ter, né, a desenvolver a síndrome gripal. E a gente sabe que nos grupos prioritários, essa síndrome, ela pode ser realmente, evoluir de forma mais grave, né? Então, a ideia é justamente a gente prevenir essa situação. Pois é, quando você fala que pode evoluir, a gripe mata, né, Humberta, se não for tratada a tempo, cuidada a tempo, né? Sim, a gente, né, muito tempo aí ficamos até negligenciando, né, a gripe por conta do Covid, né, que estava tendo casos de internação e óbito. Mas a gripe também, ela pode vir a complicar, principalmente no público idoso, na gestante, na criança, né, menor de 5 anos. Ela pode vir a complicar e também pode vir a óbito. Nós não podemos negligenciar a gripe. Ela também é uma doença que, né, ela ataca o sistema respiratório, que é um dos nossos principais sistemas, né, porque se a gente não respirar, como é que a gente vai viver? Pode ter uma peramonia, né, se agravar para uma peramonia. Pode, pode estar complicando, depende do quadro aí de cada indivíduo, mas, na verdade, a ideia é que a gente consiga estar atendendo esse grupo prioritário o mais rápido possível, porque as vacinas demoram, em média, 10 dias aí para fazer efeito, né? Então é importante que a pessoa esteja imunizada antes de ter o contato com o vírus. Então, antes que venha a chegar realmente o inverno e o vírus esteja circulando aí de uma forma maior, uma forma mais ampla, né, ou seja, tem momentos do ano que todo mundo ali no seu departamento, no seu trabalho, na sua sala de aula está gripado, está com o nariz escorrendo, está com aquela coriza, catarro, às vezes febre. Então a ideia é que, justamente, antes que as pessoas tenham contato com o vírus, ela esteja efetivamente protegida. E, geralmente, é na época do inverno, do frio, que as pessoas mais ficam gripadas, Humberto? Sim, por isso a ideia é vacinar antes do início do inverno, né, por isso no mês de abril, para que maio, junho já esteja aí realmente protegido, que é onde tem a maior circulação e também onde as pessoas se aglomeram mais, ficam mais em ambientes fechados, né, por conta do frio, do vento, então as pessoas ficam mais juntas. E isso acaba propiciando aí uma maior propagação do vírus, né, da gripe e outros vírus também. E quantas doses Três Lagoas recebeu e como que vai funcionar essa vacinação? Quais são esses grupos prioritários? Este ano, o Ministério lançou aí a campanha, né, 25ª campanha, com uma novidade. A gente está acostumado a fazer a vacina da gripe, a campanha da gripe, de forma escalonada, né? Sempre começa aí, por exemplo, ou a criança ou o idoso, sempre a gestante vem em primeiro lugar, né? Mas aí, ou o idoso primeiro, ou a criança, enfim, vai escalonando conforme os municípios vão recebendo as doses, vai ampliando a faixa etária e os grupos prioritários. Esse ano, a novidade é a seguinte, Ana, realmente nos pegou aí de surpresa, né, ficamos felizes e surpresos. Este ano, todos os grupos prioritários vão ser contemplados já ao mesmo tempo, no início da campanha. A campanha começa amanhã, na sexta-feira, foi adiantada, né, como você já colocou. Então, a partir de amanhã, todos os grupos, quem são eles? São idosos, a partir de 60, crianças de seis meses de vida até cinco anos, né? O ano passado eram até quatro anos completos. Este ano ampliou para cinco anos. Então, crianças de seis meses a cinco anos, as gestantes, os trabalhadores da saúde e os professores, né? São os nossos grupos aí que nós temos que atingir a meta. Então, todos esses grupos prioritários já estarão contemplados a partir de amanhã. Então, a gente pede aí, quem tem interesse, quem está dentro do grupo, já procurar para vacinar. Nós, fechando todos esses grupos que também têm as Forças Armadas, né? Tem os pacientes que têm comorbidade e precisam de receita médica. Juntando todos os grupos, Ana, dá em torno de 40 mil e 600 pessoas. Então, nós temos que atender essas 40 mil pessoas durante o período de campanha, que vai durar aí, né? A priori, ou seja, nesse primeiro momento, a princípio, vai durar em torno de 40 dias essa campanha. Ou mais, até 60. Então, nós temos aí 60 dias para vacinar esses 40 mil. Nós estaremos recebendo vacina semanalmente. Então, para essa semana, nós recebemos 3.400 doses, tá? Então, 3.400 doses para iniciar amanhã e toda semana, provavelmente toda sexta, toda quinta, nós estaremos recebendo novas remessas. Então, nós temos 40 mil? Temos. Mas nós temos dois meses para vacinar 40 mil pessoas. Humberta, no ano passado, vocês, inclusive, fizeram campanhas, drive-thru, para que essas pessoas fossem vacinar. Vocês conseguiram atingir a meta no ano passado? Deve ter resistência ainda para vacinação contra a gripe ou não? Infelizmente, Ana, as pessoas procuram para vacinar quando está tendo casos da doença e casos realmente graves, casos de óbito. Aí a população procura, né? Na verdade, é assim que o ser humano funciona, né? O ano passado, como a gripe estava controlada e Covid ainda estava no radar, né? A procura foi pouca. Então, mesmo com drive-thru, fizemos no shopping, fizemos no quartel, enfim, fizemos na exposição, né? Tivemos aí todos esses parceiros para nos liberar esse espaço. É toda uma articulação que a gente tem que ter para fazer essas ações. Mesmo assim, nós não conseguimos atingir. Nós não atingimos crianças, nós não atingimos gestante, nós não atingimos puérperas, né? Que são também um grupo prioritário. Então, ficou realmente abaixo, né? Em torno aí de 70, 75, alguns grupos chegaram a 80%. Mas a meta que o Ministério da Saúde nos coloca para que a gente tenha uma população livre da gripe é no mínimo 90%. Então, nós não conseguimos atingir os 90, alguns grupos conseguimos 80. A Dalgisa Campello, Humberto, ela diz, bom dia, por favor, pergunta para a Humberto. Qual o intervalo para quem toma a vacina da Covid, se ela pode tomar a da gripe? Ah, ótima pergunta. Eu acredito que seja de muitas outras pessoas também, tá? A partir do momento que as pesquisas vão avançando, tanto para a vacina do Covid como para as outras vacinas, foi-se detectado que não há nenhum prejuízo, não precisa intervalo, tá? Então, não há nenhum prejuízo se tomar uma vacina hoje, a outra amanhã, ou se tomar as duas no mesmo dia, tá? Então, na verdade, não precisa intervalo. Se você tomou a do Covid, seja ontem, se é ano passado, um mês atrás, não precisa se preocupar. Se você está dentro do grupo prioritário, se algum familiar está, pode estar tomando tranquilamente. Tanto que nós teremos algumas ações, Ana, que nós vamos estar aplicando as duas vacinas ao mesmo tempo. Olha, que maravilha. E tem pessoas ainda tomando a vacina da Covid ou já está baixa ainda a vacinação, Humberto? Sempre, né, Ana? Sempre tem. Os trabalhadores da última hora, sempre tem, né? Porque ela tem um esquema amplo, né? Ela está aí até a quarta dose para alguns grupos, né? Daí veio também a bivalente. Então, em todos os momentos tem alguém tomando a vacina. E também a faixa etária, né? Ampliou muito também a partir de seis meses, né? Sem limite de idade para a vacina do Covid. Então, todo momento tem alguém tomando. Mas é lógico, a procura realmente está pequena, né? Está baixa. Muitas pessoas tomaram ali a segunda, no máximo a terceira dose, não tomaram mais. Então, quando abrimos para a bivalente na feira a primeira vez, nós tivemos em torno de 160 pessoas que receberam a vacina bivalente, que era a novidade. Então, esse número também já vem caindo, né? A procura nas unidades vem caindo. Mas esperamos que com a gripe a procura seja realmente grande, porque ela é uma única vacina no ano, né? Ela é anual. Então, quem tomou já está aí liberado e bora ser feliz, né? Não vamos pegar gripe nesse inverno. Certo. E a bivalente, qual que é a idade que está liberada? A Adriana Veríssimo também está perguntando isso, né? Qual a idade da vacinação que está da Covid da bivalente, no caso, né? Sim. A da bivalente, ela foi a última lançada aqui no Programa Nacional de Operacionalização. Ela está da seguinte forma. Trabalhadores da saúde, a partir de 18 anos. A questão do idoso, né? A partir de 60 anos também está liberado. Então, basicamente, esses dois grupos, além de gestantes, né? Que devem estar tomando, puérperas. Então, basicamente isso. Os trabalhadores da saúde e ainda os idosos a partir de 60 anos. Também entrou, né? A última fase foi a fase 5. Entrou também o sistema privado de liberdade, né? Que nós também estaremos indo lá vaciná-los. Então, são esses grupos por enquanto. Humberto, mas no caso de quem, por exemplo, não tomou a terceira dose, quem só tomou a primeira e a segunda, ele já vai tomar a bivalente agora ou ainda não? Não tem problema, Ana. Para a bivalente, tem que ter no mínimo a primeira e a segunda dose. Mas aí tem a idade também ou não? Quem não completou o seu esquema, tem que aguardar? Não, a faixa etária que está liberada é só essa, né? Então, essas pessoas, esses grupos que estão liberados, a partir de duas doses e sendo quatro meses a última dose, da monovalente, ele já pode estar tomando. Mas, por enquanto, são só esses grupos. Então, mas quem não tomou a... Só tomou a primeira e a segunda, por exemplo. Ele toma a monovalente normal? Ele consegue ou não? É só a bivalente que consegue? Não, ele consegue, porque está até a terceira dose, né? Então, se ele quiser tomar a terceira dose, ele recebe a terceira e aguarda chegar a vez dele para tomar a bivalente. Mas, para receber a bivalente, basta ter duas doses da monovalente. Como que está o percentual de vacinação em Três Lagoas, Humberto, em relação à Covid? Nós temos várias faixas etárias, né, Ana? Então, assim, quando você fala em faixa etária e quando você fala em doses, nós temos ali alguns números que divergem. A menor procura ainda é a criança menor de cinco anos, né? Muitas pessoas, os bebezinhos que eram para ter voltado para tomar a terceira dose não voltaram. Então, a gente está realmente com uma cobertura muito baixa, no de seis meses a menor de cinco anos. Quando você fala de cinco a doze anos, já melhora um pouco, o adulto vai melhorando e assim sucessivamente. Então, assim, quando a gente fala de primeira dose, nós estamos com 120%. Quando você fala de segunda, já cai para 90%. Terceira dose, em torno de 50%, né, no público adulto. Então, varia de acordo com o público, mas a busca para terminar o esquema ainda está pequena. Pois é, e pensar que há três anos atrás, quando a pandemia iniciou, era uma correria pela vacina. E hoje a gente vê vacinas sendo devolvidas, sendo descartadas, porque as pessoas não se imunizam. E já ficou muito comprovado que é a vacina que fez toda essa redução dos casos de Covid, que salva vidas, né, Humberta? Estamos aí hoje sem máscara, né? Circulando, conversando tranquilamente, né? Lembra do terror que era, não podia entrar nem o estabelecimento sem máscara, tinha que parar na porta. Álcool em gel, tinha que esperar o número. Se tivesse muita gente lá dentro, tinha que aguardar alguém sair para você entrar. Então, acho que são coisas, assim, que a gente não tem saudade, né? Nem um pouco. E é graças à vacina que nós estamos hoje tendo aí uma vida, né, livre, vamos dizer assim. Podemos ir e vir, podemos circular, podemos entrar nos locais hoje sem máscara. Mas a doença, ela não pode ser negligenciada, porque o vírus do Covid ainda está aí circulando, né? Hoje ele não nos atinge de forma grave por conta das coberturas vacinais. Por isso, gente, que é importante tomar a vacina contra o Covid e contra a gripe também, que é a campanha que a gente está reforçando, que começa amanhã para os grupos prioritários. Você que faz parte desse grupo prioritário, que a Humberta já falou, pode, a partir de amanhã, sexta-feira, procurar as unidades de saúde. Vocês vão oferecer na feira também a da gripe ou não, Humberta? Vamos, Ana, vamos sim. Nós vamos aproveitar a estrutura do container que está lá, né, para a gente poder estar oferecendo, né, a nossa população. Então, quando a gente fala em feira, a gente está falando principalmente do público idoso, né, que é o de sábado de manhã. Então, nós estaremos levando já nesse sábado a vacina da gripe. Nós não vamos conseguir atender crianças na feira pela logística, precisa, né, sentar, colocar ali essa criança na posição correta. Então, a gente não consegue atender o público menor de 12 anos na feira, tá? Por questões logísticas mesmo. Mas o público idoso, no adulto que está contemplado, né, que é o professor, o professor de saúde, nós estaremos vacinando contra a gripe no sábado e também contra a Covid. Então, levar a documentação pessoal para que a gente consiga aí verificar no tablet se essa pessoa tem que tomar a segunda, a terceira dose, enfim, ou mesmo a bivalente. E para o público-alvo da gripe, estaremos também oferecendo a vacina da gripe lá na feira, neste sábado de manhã. E maravilha! A Josi Mendes, ela diz, Bom dia, Ana. Quem está com sintomas de gripe, pode tomar a vacina da gripe ou tem que esperar, Humberta? Ótima pergunta, vamos lá. Veja bem, qualquer vacina, ela pode acontecer algum evento adverso que a gente, né, não gostaria que acontecesse. O mais comum dele é a febre, tá? Então, se essa pessoa já está com algum sintoma gripal, se ela já está com coriza, né, febre baixa, o ideal é que ela não tome nenhuma vacina, nem a da gripe, nem uma outra. Por quê? Porque ela pode potencializar esse sintoma. A febre pode ficar mais alta, vai incomodar, vai ter dor no corpo, vai ter dor de garganta. Então, ela pode ter aí potencialmente, né, os eventos da vacina. Então, o ideal é que ela não tome, que ela se recupere do quadro, que ela fique aí, né, pelo menos uma semana sem febre, sem dor aí no corpo, né, por conta da síndrome gripal. Aí, sim, ela pode receber a vacina de forma mais segura. Olha, interessante. A Sayuri Baez, a vereadora, ela diz, olha, uma sugestão, colocar um ponto de vacinação no shopping. Domingo, ter um bom fluxo de família. Vocês pensam nisso, Humberto? É, veja bem, é uma estratégia muito boa. A gente, né, tem o shopping como parceiro. Sempre que a gente pode, a gente vai até lá oferecer a vacina. Mas, nesse momento, a gente está realmente com pouca quantidade de doses, né, Ana? Então, é igual a gente dá balinha para criança, né? Tem 10 crianças, você leva 5 balinhas e fala que quem chegar primeiro leva, né? Então, é uma situação realmente que pode ficar desconfortável. Então, assim que nós tivermos uma quantidade de doses suficiente para atender esse público lá no shopping, nós levaremos sim. Agradecemos essa sugestão, é muito válida. Nós vamos nos organizar para quando tiver um estoque, a gente fazer essa ação. A Dora, ela está perguntando se tem a terceira dose para as crianças. Isso em relação à Covid, né? Tem, tem sim. Vamos lá. Para o bebezinho, né, de 6 meses a 2 anos, tem a terceira dose. E para o adolescente também, na verdade, hoje foi ampliando, né, Ana? Então, hoje as crianças têm, sim, a terceira dose. A depender de qual ela tomou a primeira ou a segunda, se foi a Pfizer Baby, se foi a Pfizer Pediátrica. Enfim, ela vai tomar ou a Pfizer Pedi, ela já vai entrar na Pfizer Adulta. Enfim, nós temos que avaliar cada idade. Mas já está, sim, tendo a terceira dose para as crianças. Procurar a unidade para verificar certinho. É importante, os pais, mães, leve seus filhos para vacinarem, para completar o esquema vacinal. Infelizmente, a Covid está aí. A gripe também, né? Não deixe seu filho ficar doente. Tem como prevenir, é só tomar a vacina da gripe. Eu não vejo a hora de chegar a minha faixa etária, viu, Humberto? Para tomar a vacina da gripe. Não tem vacina contra a dengue, não, Humberto? Não tem vacina para a gente tomar também, não? Se tiver, eu já quero tomar também, viu? Eu sou daquelas que vacina no braço, viu? Tá certo, e a gente agradece por você falar isso, né? Não, mas é, vacina salva as vidas, gente. Se soubesse, importa. A da dengue, por enquanto, disponível só na rede privada. Nós, na rede pública, ainda não temos acesso à vacina da rede. Ah, na privada já tem contra a dengue? É, já tem sim. Tem uma vacina que é já consagrada há algum tempo, ela é da Sanofi, e ela está disponível em três doses, né, hoje na rede privada. Mas tem aí uma outra vacina que foi desenvolvida, uma vacina japonesa, mas ela ainda não está no Brasil, e ela vai ser só duas doses, então já ajuda um pouco, né? Só que não está ainda licenciada pelo SUS, ela já foi regularizada pela Anvisa, mas a rede privada ainda não conseguiu comprá-la. O que tem hoje disponível são a de três doses, na rede privada. Olha que maravilha, viu, Totó? Nós que defendemos a vacina, eu e Totó, a gente sempre conversa aqui, que a gente tem um ouvinte, né, que às vezes manda pra gente, falando das vacinas, né, Totó, e a gente fica assim... Muito bravo, por sinal. Meu Deus, né? Como que as pessoas ainda, né, têm... Resistência. É resistência em relação à vacinação, sabendo que a vacina salva a vida, seja ela qual for da gripe. Eu falo que depois que eu comecei a tomar a vacina contra a gripe, raramente eu fico gripada, né? Verdade. Antigamente a gente vivia gripada, a vacina tá aí pra isso de graça ainda. Totó agradece, né? Nossa! Tô aqui juntinhos! É, né? Já tomei as minhas trocentas doses contra a Covid, e se tiver mais trocentas, vou tomar mais também. Eu quero contra a dengue, viu, Totó? Já viu? E essa contra a dengue, nossa, que notícia boa, viu, Beto? Eu já vou dar um jeito de tomar essa vacina contra a dengue, viu? Vou dar um joitinho, meu. É, a Dalgisa Campella, ela diz, parabéns a Humberta, né? Três Lagoas tem uma pessoa competente e responde com grande profissionalismo pela paz. Deus te abençoe sempre. É verdade. Humberta é uma pessoa que está tanto tempo aí na área e entende muito de vacina, né, Humberta? Obrigada. Isso é muito bom, né? A gente sempre tem que estar estudando, né, para tirar as dúvidas do ouvinte, porque sem o ouvinte a gente não tem público, né, Ana? Mas isso é muito bom, né? A gente tem que realmente incentivar as pessoas a tomarem a vacina, seja contra a gripe, contra a Covid, porque a gente realmente sabe da importância, a gente tem que ter muita responsabilidade, por isso que a gente fala que toma a vacina e defende mesmo, porque a gente não quer ver as pessoas morrendo e internadas, né, Humberta? Sim, Ana, eu agradeço aqui o espaço, né, para a gente estar divulgando a campanha de vacinação e a novidade, como eu já falei, todos os grupos ao mesmo tempo, né, eu só peço então para que tenham paciência, a dose vai chegar, vai acabar logo, mas semana que vem tem mais. Então nós vamos assim, estar recebendo o semanal, tá? Então se acabou, né, a dose do postinho essa semana, não se preocupe, semana que vem vem mais, a outra semana vem mais, até a gente conseguir aí atingir os 40 mil, prioritários, né, então quem tá no grupo já se organiza, a partir de amanhã começa a campanha em 3 agosto. Maravilha, obrigada Humberta pela presença. Eu que agradeço, grande abraço. Tá aí, nós conversamos com a coordenadora do setor de imunização, a Humberta Zambuja, falando da campanha de vacinação contra a gripe, que começa amanhã, né, vacina contra a influência, começa amanhã para os grupos prioritários, todos de uma vez só, tem vacinação na feira sábado também, se você faz parte desse grupo, procure as unidades de saúde.